No capítulo anterior Vamos ver se ele me joga Está tudo bem Mas ele só... Eu só estou pensando no meu aniversário É, meu aniversário É amanhã Depois que a minha mãe e o meu pai Para contar Capítulo de hoje Nothin''s gonna stop you and me from getting Do every wonder while this beat is kicking You know that you're my kindred spirit Lie with me, Jay-Z What's your truth? You must hide behind another face At first I didn't understand But then I saw in you a kindred spirit I called your name and held out my hand Then you looked in my eyes And I said O que é isso? 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 O que é isso?